Olá, gente! Muito bem! Eu sou o Pino. E hoje nesse vídeo eu vou falar porque eu não estou gravando vídeos. Mas antes, se inscrevam aqui no nosso canal e dê o seu like. Se vocês ouviram o meu eco, é porque eu não vi nada aqui no estúdio, beleza? Então, não tem nada aqui acústico, então só ficar com nada. Então, por que eu estou gravando e estou gravando? Primeiro, porque não tem iluminação e eu estou usando esse triangulo que não está funcionando. Então, eu vou ligar ele aqui para ver se funciona. Agora na gravação, resolver com zero. Então, eu não estou usando mais som. Eu estou usando essa articulação, mas a minha está ruim, quebrou, não sei o que aconteceu. Aí eu estou usando o tripé dela. Vou mostrar para vocês o reto. Então, eu estou usando o tripé dela. Vou ligar o olho dele. Aí. O tripé dela, ó. Vou subir e botar a lâmpada ali. Olha o tripé dela. Olha a lâmpada. Mais o que eu penso. Vou deixar mais alto. Então. Vai bagulhar. Ai, meu Deus. Então. É essa a minha iluminação de hoje, tá? Gente. Eu não vou gravar os vídeos esses dias. Pois. Hum. Não tenho. Não vou ter estudo. Pois. Eu tenho uma espintada aqui. Não dá uma reforma. Mas eu posso ter meu quarto. Meu quarto. E é quando eu comecei o canal. Então. Até que posso dar uma desagilizada lá. E fazer um estudo. Funcionar em uma parede branca. Não foi, mas não. Uma parede branca. Blanca. Uma parede branca. Tem. É melhor. Né. Uma parede sem nada. Sem. Sem. Não posso. Sem nada. Não. Não. mas eu não vou ter, pois eu tenho que pensar só amanhã, só amanhã mesmo eu não queria fazer a portagem lá, os carros, na rua, no carro, ai meu Deus, não odeio se eu não tira, não odeio mesmo, então, então esse estúdio aqui, esse celular aqui, não ficará esse aqui, mas só amanhã vai ser o único vídeo, mas até que eu vou dar umas mudadas aqui no meu estúdio, então posso comprar mais quadrinhos, então é isso, mas tem várias novidades, mas eu não vou contar nesse vídeo não, beleza, que é o outro vídeo, que é até amanhã, beleza, então, esse vídeo aqui eu vou falar que eu não sou para outro vídeo, pois, né, eu sou sem softbox, eu estou sem iluminação, porque a softbox é uma iluminação e, eu sou esperando mais comigo, mas ainda tem que contar coisas ainda, para revestir esse canal, então, é bom, gravar, mas, né, vocês estão vendo que o microfone apela, pois aqui eu não tenho nada mais, só tem algumas coisinhas aqui que eu esqueci de levar, algumas coisinhas que eu tenho que levar para o meu quarto aí, então, no outro cenário, o meu computador que eu estou editando aqui, uma mesinha simples, que está tranquila, pela plástica, tudo, né, aí, eu diria, grava, pronto, edito, pronto, é isso mesmo, aí, quando eu tenho que ligar, é bem, esquece, é sábado, sábado, mas aí eu tenho que agilizar, e quem vai, amanhã, eu tenho que ligar, quarta, quarta, porque, amanhã, eu tenho que ligar, tem muitas coisas para mim, então, olha, aqui, esse cenário bonito que eu tenho aqui para gravar os vídeos, isso ainda, eu vou te dar a mesma coisa, mas eu vou tirar o quadro, para ele gritar, né, eu vou, a cortina ainda, que eu vou gritar, vou tirar a cesta, então, é muito difícil, então, também tem várias coisas aqui que eu tenho que tirar, esse negócio que eu tenho que fazer aqui para vender, porque, né, não quero, então, gente, relembrando, não esse vídeo aqui, vai ter vídeo, vai ter vídeo no meu quarto, sábado, de sábado, beleza, não vai ter vídeo aqui, hoje, vai ter vídeo no meu quarto, beleza, eu mesmo, então, aqui vai ter muitas coisas mudadas aqui também, depois, vai ter coisas novas, não tem, coisas jovens, essas coisas, então, vai ser meio difícil, não difícil, não dizer, eu acho que é difícil, mais ou menos, pois, eu vou ter que gravar o meu quarto, que eu não estou acostumada, pois, lá dentro, é muito difícil, porque fica com a televisão ligada, aí, aí eu gosto, beleza, eu gosto desse fundo, depois, todo mundo fica na sábio, fica aqui no fim dele, gravando vídeo com vocês, e aí fica ruim, não dizer, quando ficamos no som de fundo, atrás, de televisão, o cara, e eu perdemos aqui uma notedinha, dança, e, mote, mote, dança, dança mesmo, estou nem aí, não sei, vai lá, edição, coloca o nome aqui que eu quero falar, vai, beleza, então, é esse, não, a mulher do Google vai falar essa palavra aqui, beleza, e vocês vão ver, eu vou deixar o mundo aqui, monetização, vocês ouviram, né, então, e agora vocês ouviram, né, pelo amor de Deus, né, então, agora vocês ouviram a mulher do Google falando essa palavra que eu estou tentando falar, então, não perderam essas coisas aí que a mulher do Google falou, então, tem várias diferenças aqui, monetização, isso vai ser em outro vídeo, então, meus amigos, eu vou gravar o vídeo no meu quarto, e esse quartinho aqui vai ficar com pintura, e esse quartinho aqui vai ficar com pintura, então, não pode usar outra cor, pois, não reflete as luzes, pois, isso aqui está sendo repetido, pois, está fazendo a luz nas paredes, mas, isso está dando sombra, se você chega perto, ó, que merda, olha isso, cara, e, hum, então, aqui vai ter várias luzes aqui do lado, muito divertido, muito divertido, pois, então, não vai ter, né, não vai ter, né, não vai ter blusas igual a essa, ó, inventadas, vamos dizer, aqui, E vão ser blusas profissionais, vamos dizer, boas, outras coisas, mais algumas, né, como a norma aqui e aqui, outras coisas. Então, nesse meio eu vou ter que gravar o número quarto enquanto isso, se está tudo bem, e algumas coisas eu posso trazer, tipo jogando, jogos, play, quatro, então, outras coisas ainda pode dar certo, mas eu vou trazendo várias coisas diferentes aqui, então, não é só ficar aqui. Gente, vocês pensam que eu vou soltar na cabeça mais linda? É, porque hoje eu sei que eu não aguardo aqui então, né, mas sol, tá? Porque eu tenho um dia muito horrível, porque eu não faço coisa, depois eu vou te ligar e a rapa, tá? Tá? É, tá? Eu achei muito interessante. Então, gente, essas as coisas porque eu não estou gravando o vídeo, as coisas definem porque eu não estou gravando, beleza? E também porque eu estou sem microfone, como vocês perceberam, porque, por causa das abundâncias aqui, depois eu vou ter que tirar algumas coisinhas, tirar a coisinha, então, eu não sei onde eu fio o microfone. Basicamente, eu tenho que pegar o microfone ainda, na tela, o som fica melhor, não ficar com esse eco maluca, né? No celular. Estou gravando com o celular, porque a minha câmera está no ringa, beleza? Está no quarto, né? E eu tenho que arrumar várias coisas ainda, né? Deixar legal, né? Esse quarto ficar bonitinho, então. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo, ativa o sininho das notificações e você, mesmo, receberá os vídeos no sininho do YouTube. Então, um beijo para vocês e até a próxima!